Ouve você nos ver pelos aplicativos que você baixa gratuitamente na lojinha do seu celular, pelo Facebook. Você também compartilha no Facebook da Educadora o nosso Momento de Fé. No YouTube, educadora.tv, você também nos assiste. Juntos, movidos pela fé, pelo amor, pela esperança, ouviremos as palavras de hoje com ele, o fenômeno da fé brasileira, Padre Danilo Rodrigues. Bom dia! Muito bom dia a todos os amigos e amigas da Rádio Educadora. Bom dia, Robson Cabrini. E nós começamos aqui o nosso encontro. Desde já agradecendo a todos que estão sintonizadinhos conosco na Rádio Educadora. Você que vai rezar conosco. Nosso muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado por você me receber na sua casa. Obrigado por você me acompanhar pelo Facebook. Também pelas plataformas, outras plataformas que a rádio dispõe. O portal da Rádio Educadora. Você também que nos acompanha pelo YouTube. Para quem quiser, pode baixar de graça o aplicativo da Rádio Educadora no seu celular. Basta ir aí na lojinha do seu celular, o ícone vermelho com a letra E. Também colocamos aqui à sua disposição o nosso WhatsApp para mandar o seu áudio, o seu pedido de oração. É o 992-2251-24. Para que você possa interagir conosco. É muito bom. O nosso encontro fica mais interessante quando nossos ouvintes podem interagir conosco. Vamos agora rezar a nossa oração da manhã, colocando já nossas intenções e os nossos pedidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, no início deste dia, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver, além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vê. E assim não ver-se não o bem em cada um. Feche os meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre. Que todos quantos se aproximarem de mim, sintam a tua presença. Senhor, reveste-me de tua beleza. E que no dercurso deste dia, eu te revele a todos. Amém. Muito mais que rádio Educadora Padre Danilo Rodrigues Que alegria, meus amados irmãos e irmãs. Hoje eu gostaria de refletir com vocês, mais uma vez, as parábolas de Jesus. O quanto elas engrandecem o nosso coração. O quanto elas também nos dão verdadeiros ensinamentos. Mas antes eu queria colocar aqui à sua disposição, os nossos canais para comunicação. Você pode, pelo Youtube nos ouvir, entre na página do Youtube, educadora.tv, você vai nos encontrar. Você pode também baixar gratuitamente o aplicativo da Rádio Educadora no seu celular. Vá até a lojinha do seu celular, você vai encontrar lá, Educadora A.M. Limeira. E você vai baixar e poder nos ouvir e nos assistir. Você também que está me acompanhando pelo Facebook. Basta clicar no compartilhar e você vai estar nos ajudando a evangelizar. E desde já nosso muito obrigado. Lembrando que você pode colocar a sua intenção, tanto pelo Facebook, como também pelo Youtube. Você que me ouve e também é de outra cidade, você pode nos ligar. Aliás, pode mandar o seu WhatsApp. O WhatsApp da Rádio Educadora é o ddd19-992-2251-24. Repetindo, 19-992-2251-24. Mande para cá a sua mensagem, mande para cá o seu pedido de oração. Será uma alegria rezar por você. E aqui hoje, o capítulo 15 de São Lucas, de 1 a 10, que nos diz o seguinte. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo. Este homem recebe pecadores e come com eles. Quem dentre vós é tão digno assim? E Jesus, então, contou-lhes esta parábola. Um homem, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto às 99 e vai atrás daquela que estava perdida até encontrá-la? E quando a encontra, a põe sobre os seus ombros e, com alegria, chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, ele lhes diz. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende uma vela, varre a casa e busca com atenção até achar a sua moeda? E quando a acha, não chama suas amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a minha moeda perdida? Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E estas são, para nós, hoje, palavras que nos convoca a pensar, a refletir, a olhar diretamente para a nossa vida e perceber, se nós não estamos aqui, como os escribas e os fariseus, murmurando contra Jesus. Qual era o motivo da murmuração? Porque estavam incomodados com as atitudes de Jesus, que era direcionada para os pecadores, que era direcionada para aqueles que realmente mais precisavam. Jesus tinha um lema de vida, que ele rezou lá no Sermão das Montanhas, Bem-aventurados os pobres e aflitos, porque deles é o reino dos céus. Ora, quem são os pobres de hoje? Quem são os aflitos desta nossa sociedade moderna? São tantos? Podemos aqui elencá-los com certeza? São as mães que, ao mesmo tempo destemidas, porém apavoradas pelo vício de seus filhos? São os pais que batalham pela educação, por um lar abençoado? São os desempregados, que na aflição acabam perdendo um pouco da coragem, porque não conseguem levar o pão para sua casa? Com certeza, os escribas e fariseus são aqueles que concordam com uma sociedade errada. Concordam com o desemprego, concordam com os governos corruptos, concordam que está tudo bem, tanto na cidade, como no estado, como no país. Tem gente que, por um lado, é tão pessimista que não vê melhoras, mas tem aquele que eu acredito que não é otimista, realmente está sendo cego. Não, está tudo bem, está tudo ótimo. Você vê as pessoas morrendo pela rua, você vê criança sem creche, nós acompanhamos jovens pelas ruas drogados e podemos dizer que está tudo bem. Não está tudo bem. Ter uma análise crítica, olhar para esse mundo com compaixão, ter no coração Jesus é olhar para a aflição dessas pessoas, que batem as portas de uma empresa e acabam ficando desempregados. Das mães que procuram ajuda e não conseguem encontrar para os filhos, que talvez já não tem mais solução porque caíram numa droga tremenda, estão assaltando, estão roubando, estão dormindo fora de casa. São esses os aflitos de hoje, que nós talvez precisemos mostrar a eles o reino dos céus. E aí desperta em nós também que esse reino realmente é uma convocação para eu não concordar com essa ladroagem que acontece no mundo político do nosso Brasil. Nossa, padre, mas o que isso tem a ver com Jesus? Tem a ver com o evangelho? Tem a ver que Jesus realmente lutou contra todo tipo de corrupção? E é claro, os publicanos, os pecadores, somos nós hoje com certeza. Mais uma vez eu friso aqui, os fariseus e escribas são os mestres. São eles que acham que tudo está bem, que tudo está ótimo. O rico até ajuda o pobre, tem bastante, tem muita gente de dinheiro, mas eles pensam que eles devem permanecer rico para poder ajudar o pobre. O pobre tem que permanecer pobre. Que triste, não é? Eu acredito que o pobre com dignidade sempre vai ser uma pessoa honesta, é claro, mas eu digo que todo mundo tem que ter aquilo que é justo. Nem pobre, nem rico, tem que ter ser humano. Tem que ter gente humana, tem que ter dignidade. Mas é tão escandaloso a discrepância salarial nesse nosso Brasil, onde a gente percebe que a mulher ganha menos, que o negro ganha menos, e às vezes a pessoa se prepara, ela estuda e acaba ganhando menos ainda. E o patrão sempre com o bolso cheio, sempre tendo muito. E os pobres funcionários às vezes acabam sofrendo as mais tristes aflições, porque não tem convênio médico, porque não consegue malemar comprar algo diferente para sua casa. É, meus irmãos, essa é a palavra do Evangelho que incomoda realmente muitos poderosos de nosso tempo. E aí Jesus, para poder fazer com que eles entendessem o que ele estava dizendo, contou aqui duas parábolas que são simples, mas ao mesmo tempo enriquecedoras para a nossa espiritualidade. Quando essa parábola bate no nosso ouvido, ela atinge imediatamente o nosso coração. A primeira é quando ele diz, olha, escuta, quem de vocês aqui, tendo cem ovelhas, ao perder uma, você não deixa as noventa e nove segura, e não vão então procurar aquela que se perdeu? Ora, a reclamação que os escribas faziam, e os sariseus eram o quê? Porque Jesus está dando atenção somente para aqueles que pecam. Ele gosta daqueles que fazem coisas erradas, mas ao contar essa parábola, nós entendemos a dimensão do gostar e do amar de Jesus. É simples. A dimensão do gostar e do amar de Jesus é dar atenção para aqueles que estão ficando para trás, para aqueles que realmente estão ficando excluídos, que estão ficando à margem, que estão sendo rejeitados. Há uma grande parcela, vamos colocar aqui, que são as noventa e nove ovelhas, que realmente estão bem, graças a Deus. Estão trabalhando, estão tendo uma roupinha para vestir, chegando em casa vai ter a comidinha na mesa, vai ter lá os seus filhos no lar, você vai ser amado, vai ser respeitado, de alguma maneira a dignidade já está na sua vida. mas, porém, pode ser que tenha um ou tenha outro que esteja perdido. E como é que eu posso ficar tranquilo? Como é que nós podemos ficar com a nossa consciência de cristãos realmente em paz, sabendo que tem um irmão que nesta noite vai morrer de fome? Me responda isso. Você que está me ouvindo agora pelo rádio, pelas plataformas de comunicação, nós conseguimos dormir bem, sabendo que ao menos uma criança, nesta noite, nesta manhã, vai morrer de fome? Nós vamos conseguir dormir em paz, sabendo que talvez um jovem de 14 ou 15 anos, que poderia ser seu filho, vai ser morto de maneira muito cruel por um traficante? Você ficaria em paz, sabendo que pelo menos hoje, uma menina adolescente vai ser estuprada? Nós ficaríamos em paz, sabendo que pelo menos hoje, alguém vai morrer de forma violenta, vai ser morto pelo sistema corrupto do nosso Brasil? Pelo narcotráfico, pelo armamento clandestino? Eu digo mais ainda para a nossa reflexão. O trabalho escravo nesse nosso Brasil, que nesse governo diabólico que aqui está, piorou. O trabalho escravo está aumentando. Não é digno. São pessoas que estão vindo de fora do Brasil e aqui acabam ficando muito mal. Pessoas do próprio Brasil, do Nordeste, da Bahia, estão em situações indignas, dormem no chão, comem resto de comida. Eu vi uma cena essa semana que me chamou a atenção e eu estou aqui até agora, demorando para digerir. Eu vi lá um rapaz de 14, 15 anos com a mãe, já idosa, pegando comida do lixo para comer. Eu falei, meu rapaz, meu Deus do céu, mas para que isso? Ele falou, não vou mentir para o senhor não. Eu tenho visto das drogas e minha mãe bebe. Mas nem dinheiro para droga e nem dinheiro para comida. O que está aqui no lixo é a minha comida, é a minha refeição. Então eu vejo que hoje esse nosso Brasil está repleto de uma hipocrisia que não consegue olhar para esses irmãos. Há muita gente que ajuda, viu? Graças a Deus. Não são 99 que estão virando as costas para esses muitos que realmente estão na pior. Há muita gente boa fazendo a sua parte. Há muita gente boa colaborando. mas eu entro aqui realmente na profundidade daquilo que Jesus quis dizer. Se nós estamos bem, vamos colaborar para quem não está. Mas ele realmente, a sua presença é para quem precisa. Vamos descer um pouquinho mais nossa reflexão? E aí eu lhe pergunto, onde estaria hoje Jesus Cristo? Será que ele estaria lá dentro das nossas igrejas? Acredito que sim, ele está. Mas ali não estão as 99? As 99 ovelhas que estão seguras? Agora eu acredito que Jesus também estaria com aquele que está dormindo na rua, com aquele que está comendo comida do lixo, ele estaria sentado com aquele drogado que todo mundo passa e ignora, ele estaria sentado ou deitado com aqueles irmãos de rua e pasmem vocês, a maldade humana chegou a tanto que tem uns filhinhos de papai, uma molecada, que eu posso chamar aqui de selvagens, que quando esses moradores de rua estão dormindo, eles urinam sobre os moradores de rua, eles jogam água quente sobre os moradores de rua, eles agridem os moradores de rua durante a noite. E aí você vai me dizer, ah padre, mas são moradores de rua, eu acredito que realmente não são perfeitos, eu acredito que muitos que estão ali realmente não são bons. Agora eu digo, é dessa maneira que nós vamos recuperar, é dessa maneira que eu mostro misericórdia agredindo, desrespeitando a pessoa? Que bom que você tem onde dormir hoje. Agora a pessoa que está em situação de rua, nós deveríamos perguntar o porquê que ela chegou na rua, porquê que ela está pegando comida do lixo, porquê que esse jovem está viciado, o problema vem de uma família desestruturada. Outra frase que me marcou, quando eu perguntei para um rapaz, mas você é novo, junto com uma moça, não é? Cadê seus pais? Ah, nós abandonamos, porque não é de coração, não nos ama de coração, e nós estamos aqui agora morando juntos, porque nossas famílias não se dão. Meu Deus do céu, o abandono chegou de uma maneira que eu fico pensando, o pai com a mãe, esses projetos de piriguete que tem no nosso mundo hoje, com 14, 15 anos, está com fogo debaixo da saia que não tem fim, e o rapaz também, parece um bode solto, e aí vai para a procriação de uma maneira tão desacelerada, não é? Não casa, não conhece, engravida, bota o filho do mundo para o quê? Para sofrer. E é claro, é alvo vulnerável para o tráfico, para a droga, é alvo vulnerável para a bebida, porque eu não acredito que essas meninas de 14, 15 anos, infelizmente, estão preparadas para ser mãe, e muito menos a mãe delas estão preparadas para assumir o filho delas, não tem estrutura. não tem conhecimento, não tem condições, por isso eu digo, você que é pai, você que é mãe, vá em cima, educa, corrige, para que nosso mundo não fique desenfrenrado desse jeito que está, para que não tenha tantas ovelhas perdidas como nós estamos acompanhando. E Jesus aqui usa a imagem do deserto, um deserto que realmente é triste, o deserto é o pior calor que pode existir, vai para mais de 40 graus, mas vocês sabem que a noite o deserto é o pior frio também, então a ovelha que fica perdida no deserto, ela está realmente com frio, com calor, está com tudo, e é isso que eu vejo tantos irmãos passando, é o calor da desonestidade, é o calor da falta de amor, é o frio, muitas vezes, da falta de compaixão, é o frio da falta de piedade, são tantos frios que vão dando no ser humano hoje, nessas ovelhas que estão perdidas, que realmente precisariam estar ouvindo um pouquinho mais a palavra de Deus. Mas aqui eu também gostaria de pensar por que as ovelhas se perdem? Da mesma maneira que eu propus uma reflexão de pensar por que as pessoas caem nas drogas, mas por que nós estamos nos perdendo hoje? E aqui nós poderíamos falar de vários setores, não é? Vamos falar do setor por exemplo, financeiro. Você talvez seja aqui uma ovelha perdida porque não sabe gastar, não sabe se equilibrar, você tem feito do dinheiro a sua vida e não tem usado o dinheiro para fazer bem a sua vida. O dinheiro é meio sujo, não é essa frase que a gente diz? E é sujo por quê? Ele é sujo porque eu coloco as minhas ambições, os meus orgulhos, as minhas vaidades nele. o dinheiro ele é limpo quando ele vem do seu trabalho, quando ele é honesto e quando você usa ele para poder melhorar. Ovelhas perdidas nós encontramos também em situações amorosas, como eu já tenho dito aqui várias vezes. se permita corrigir, se permita a educação, se permitam o amor, um relacionamento só pode ir para frente, principalmente quando é matrimônio, quando é casamento, quando os dois vão nutrindo o amor, vão nutrindo elogios, vão nutrindo um para o outro carinho. Se você não elogia sua esposa para nada, para que ela vai querer ficar com você? Você fala que a comida dela não presta, você fala que ela está feia, você fala que ela não arruma a casa e mesma coisa do seu esposo, não é você fala que ele é feio, que ele é isso, que ela aquilo. Uma hora esse homem enjoo, ele vai embora da sua vida e está aí você, uma ovelha perdida, chorando. Quantos casais me procuram porque se perderam? Padre, ele foi embora. Aí eu chamo o rapaz, por que você foi embora? Porque ela mandou. Então você mandou o rapaz embora, ele foi, agora você está chorando por quê? Ah, mas eu falei da boca para fora. Pois é, minha querida ovelha, a palavra tem poder, mesmo que seja da boca para fora, mesmo que seja do coração para fora. por isso que às vezes a gente pensa, então é bom, pensou, internalizou, mas não diga. E pede para Jesus ir purificando esse nosso coração, para que a gente não caia nesse deserto perdidos. Imaginem vocês estarmos num deserto, na solidão, tristes, no calor, desanimados, acabamos caindo, vamos morrer desidratados, não é? Assim também quem está nesse mundo sem a compaixão, sem a misericórdia, também estamos desidratados. Os escribas e fariseus que questionaram Jesus estão desidratados de amor. Eles mesmos estavam num grande deserto, era o deserto onde eles só se enxergam e não existe convivência pior do que com pessoas egoístas que só pensam no próprio umbigo, que só giram em torno de si, só querem a sua felicidade e não querem a felicidade do outro. Era o caso dos fariseus e dos escribas que questionaram Jesus, que o encurralaram, que quiseram dizer que ele só ficava com quem não prestava e ele confirmou realmente eu estou com esses porque eu quero recuperar. Agora tem que ter a contrapartida. A contrapartida deve vir de nós que somos essas ovelhas perdidas, deve vir de mim, de você, que às vezes nos perdemos e devemos achar o caminho de volta. Devemos aceitar que Deus venha, nos coloque em seus ombros de pai e nos leve de volta para as outras ovelhas para que o rebanho fique completo. Agora, não é fácil de modo algum aceitar os braços de Deus. Porque nós ficamos um pouquinho acanhados, não é? Quanta gente saiu da igreja, morre de vontade de voltar, mas não tem coragem. Ah, eu não vou mais, eu estou com vergonha, meu irmão, minha irmã, deixe de lado, volte para a comunidade, volte a rezar, volte para a igreja que você gosta. Aceite Deus que está batendo na sua porta, deixe um pouquinho o orgulho de lado e permita que Deus venha no seu encontro. Permita que Ele te coloque no colo e Ele vá curando as feridas que esse deserto lhe causou. Porque certamente você está ferido. para quem fica no deserto, certamente está com o coração ferido e é somente nos colos de Deus, nos braços do Pai, é que nós vamos encontrar o remédio, vamos encontrar esse bálsamo que vai curar todas essas nossas feridas. se por um lado eu encontro um Jesus misericordioso, eu também devo aceitar ser uma ovelha que aceita a misericórdia. Eu vou aceitar em toda condição que Deus venha ao meu encontro, que Ele me acolhe, que Ele vai realmente me curar e eu vou voltar a ouvir a sua voz. A ovelha que se perdeu certamente porque foi rebelde. Oh, rebeldia que existe no coração humano, tudo questiona, tudo pergunta por quê, por quê, por quê, por quê. Até Deus a gente chega a questionar às vezes e aí nós temos que entender que coisas que acontecem conosco são mistérios até a nossa perda é mistério. Ah, mas por que eu fui me perder tanto assim? Não sei, eu vou aprender um dia. Um dia Deus vai me dar a resposta? Um dia Deus realmente vai me mostrar o porquê de tudo isso? O porquê de todas essas coisas? Quantas e quantas coisas, acontecimentos, fatos, fatalidades, desmerecimentos, desprezos, nós as sofremos em nossa vida e muitas vezes nós acabamos dizendo eu não merecia isso, eu não merecia passar por isso. Pois é, não merecíamos, mas passamos e estamos vivos e não vamos morrer. Ninguém morre de saudade, ninguém morre de chorar, a gente morre se não aceita realmente ser curado por Deus. Se nós não aceitamos realmente voltar para o rebanho porque uma ovelha sozinha era desprotegida. Ser humano que não sabe conviver fica desprotegido. Não adianta você querer criar um círculo em torno de você, se colocar num cristal, se colocar numa redoma de vidro, não aceitando nenhum palpite, não aceitando nenhuma opinião, não aceitando que Deus até mesmo vá até você e lhe tire desse sofrimento. Mas vamos continuar aqui porque Jesus diz o seguinte, olha, quando a gente chega com a ovelha perdida, a gente chama os amigos e diz, olha, alegraivos comigo porque já achei a minha ovelha perdida. E assim é quando Deus nos encontra. Assim é quando Deus realmente nos acha. Assim é quando realmente Deus vem ao nosso encontro e nós aceitamos o seu convite, Ele se alegra, Ele fica feliz, é festa no céu, é festa na sua vida, porque Ele realmente nos encontrou. E digo mais, Ele encontrou com saúde. Ele encontrou aquela ovelha um pouquinho machucada, mas ela está com vida. Nós não podemos esperar para Deus vir ao nosso encontro e aceitar o convite dEle. porque nessa brincadeira de ser rebelde, de ficar perdido, nessa brincadeira de não aceitar conselhos, pode ser que nós nos machuquemos seriamente. Por isso que eu digo você, menina que me ouve, ouça os conselhos de seus pais. Você, rapaz, que talvez esteja perdido nas drogas, ouça o conselho do pai com a mãe, procure um tratamento, não é feio. Ou você quer ficar perdido no deserto, sozinho, para você nunca mais ver a alegria de Deus na sua vida? Você que está doente, que está fazendo tratamento, os médicos, são instrumentos de Deus na nossa vida. E não aceitar o tratamento é o mesmo que rejeitar o convite para que Deus nos coloque nos seus braços, para que Deus festeje, festeje a nossa vitória com Ele. Teimosia, e teimosia da brava, não é? Pois é, e aí Jesus vai dizer aqui no versículo 7, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um só pecador que se arrepente, mais do que por noventa e nove justos que não necessitam do arrependimento, ou seja, talvez nós que estamos ali na igreja já estamos com todo conhecimento, eu sei que devo comungar, que eu devo participar da palavra, que eu devo rezar, que eu devo sentir o Espírito Santo dentro de mim, que eu devo meditar a palavra no silêncio. Agora, aquele que está perdido não sabe de tudo isso, ou se sabe, está ignorando. E aí nós encontramos muitos, muitos, não é que não se alegram com a volta das pessoas para a comunidade, isso até na família, viu? Irmãos que brigaram, ah, ah, ele voltou? Que pena. Ah, ela voltou? Que pena. Então, é um pouquinho da nossa vaidade humana, mas Jesus aqui é claro, não é? Haverá muita festa no céu por um só pecador que se arrepende. Então, quando eu vejo que aquele que estava caído na sarjeta, que comia lixo, que era drogado, veio para a igreja, que bom que ele veio, que vai mudar de vida, que vai se arrepender. Quando eu vejo aquela que traiu o esposo, que traiu a esposa, quando eu vejo as pessoas que realmente mudaram de vida, é festa. Haverá muito mais alegria por esse que se arrepende. Ou seja, não é aparência, o arrependimento é algo que rasga o nosso coração. O arrependimento é algo que rasga o nosso orgulho e nos faz criaturas novas, nos faz criaturas plenas, criaturas que diante de Deus estamos com toda honestidade, não estamos ali com mentira, com falsidade, da boca para fora, tem gente que faz jejum, como disse Jesus aqui, e fica com aquela cara feia, cara amarrada, para mostrar que fez jejum, o que adianta? Ah, eu ofertei meu dízimo, e saia gritando a igreja inteirinha, oh, eu paguei o dízimo, eu ofertei o dízimo, do que adianta, meu irmão? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, do que adianta você falar o que está fazendo, se você não está vivendo, por isso que o arrependimento daquilo que é errado, também é realmente voltar-se para uma situação de um Deus verdadeiro, que me faz enxergar como aquele pecador que precisa sempre, sempre, sempre voltar para os braços do Pai. E aí vem a segunda parábola que Jesus diz o seguinte, olha, uma mulher tendo dez moedas, ela tinha dez, e ela perdeu uma, o que ela fez? Ela poderia dizer o seguinte, ah, eu tenho dez, perdeu uma, não tem problema? Não, não, ela acendeu uma vela, começou a borrar a casa, e quando achou aquela moeda perdida, ela chamou as amigas e fez festa. Dá para entender o que Jesus está querendo dizer? Dá, é que às vezes nós estamos perdidos, e ele manda toda a luz, ele realmente faz uma varredura na nossa vida, Deus vai dando todas as oportunidades para a gente melhorar, para a gente progredir, para nós realmente podermos aqui ser pessoas mais simples ou até mais fortes, por isso que ele manda luz, por isso que ele manda fé, por isso que realmente ele vai nos dar força, porque ele nos encontra. Deus é assim, ele nos tem nas mãos, mas se um se escapa, ele vai correr atrás. Então ele corre atrás daquele que está drogado, daquele que está bêbado, daquele que fala palavrão, Deus corre atrás daquele que não presta, atrás do traficante, atrás do aviãozinho, atrás daquela que você fala que é periguete, não é que a gente brinca aqui, Deus vai atrás de todo mundo que ao nosso olhar não presta, entre aspas, não é, não presta para esse nosso mundo que não vai dar valor realmente para quem está à margem, que são os marginais, como nós chamamos, mas para Deus tem valor, porque é ser humano, é criação, é criação, e eu digo aqui, padre, mas como fazer uma situação quando um bandido assalta e mata alguém, não dá uma raiva? É claro que dá, humanamente é impossível não sentir raiva dessa ovelha perdida, dessa moeda perdida que tirou a vida do outro, porém, eu fico com mais ressentimento da situação que fez com que essa pessoa roubasse, se não tivesse esse petrolão, se não tivesse o mensalão, se não tivesse os deputadões, o senadorão, esse monte de gente roubando lá em Brasília, talvez tivesse menos miséria, talvez não, teria menos miséria nesse nosso Brasil, teria menos desigualdade, teria mais emprego, teria mais educação, teria mais oportunidade, e eu não ia ver pessoas comendo lixo na rua, eu não ia ver irmão dormindo na rua, eu não ia ver gente traficando, está certo que tem muita gente que gosta, me desculpe a expressão, de ser vagabundo, tem muita gente que não gosta de trabalhar, mas até para esses que não gostam, o governo teria que dar uma solução, Deus faz a sua parte, dando inteligência, dando a política pública, ou vocês acham que política é coisa do capeta, não é não, política é algo antigo, desde a Grécia Antiga, desde a Roma Antiga, há muitos anos atrás, há séculos atrás, já existia a política, só que infelizmente também sempre existiu a vaidade, e a vaidade não cuida da moeda perdida, a vaidade faz o que? não, vamos ficar com essas nobres quietinhas aqui, e deixa aquela que se perdeu, ou seja, não, tem muito mais gente boa do que ruim, tem muito mais gente que presta do que não presta, mas aqueles que não prestam, eu vou jogar fora, vou mandar matar, esses dias ouvi uma coisa que me deixou sem sono, ah padre, vamos pegar tudo quanto é bandido, botar numa sala e vamos metralhar tudo, humanamente, é o sentimento de muita gente na hora da raiva, mas eu pergunto a vocês, a morte, é a melhor maneira de fazer com que aquele que errou, que pecou, que transgrediu a lei, seja punido? Ou será que ao invés de nós matarmos, de assassinarmos as pessoas, nós deveríamos cobrar que as leis desse país fossem mais justas, fossem equilibradas? Da mesma maneira que aquela mulher que pegou um cacho de banana para matar a fome dos seus filhos foi presa, aquele safado que roubou milhões deve ser preso também, a lei é igual para todo mundo, ou não? É que no Brasil não é não, no Brasil a lei só vale para o pobre, vale quando o pobre está errado, porque quando o pobre está certo, também ele não tem direito, o pobre sempre se lasca, o pobre sempre é a ovelha perdida, o pobre sempre é a moeda perdida, eu vejo, eu vejo situações diversas aqui na nossa cidade até, o rico sempre se dando bem, e o pobre, coitado, miséria para ele, então eu digo que às vezes nós temos algumas ideias um pouquinho embaraçadas, não é? Não é tirando a vida das pessoas que nós vamos conseguir salvar o Brasil, salvar o mundo, é com lei, é com justiça, e é olhando com atenção para esses que estão perdidos, talvez estejamos um pouquinho cegos e nossos olhos estejam aqui ocultos, porque apesar de ter olhos bons, e aqui rezando para Santa Luzia da visão para todos nós, nós estamos sem vontade de enxergar o próximo, estamos sem vontade de nos alegrar, de alegrar com aqueles que se convertem, olha, eu poderia trazer aqui tantos testemunhos bonitos de pessoas que fizeram retiros lá na paróquia de Santa Luzia e converteram suas vidas, pessoas que estavam nas drogas e não estão mais, mulheres que estavam na prostituição e não estão mais, homens também, e assim a gente vê um testemunho muito bonito de vidas que foram restauradas, por quem? Por Deus, porque teve um grupo muito grande de pessoas que se importaram com aquela ovelha que estava perdida, não fecharam as portas da igreja para ela, não fecharam as portas da misericórdia para eles, e assim deve ser a nossa missão, lutar sempre por esses necessitados, lutar sempre por esses que realmente estão abandonados, e por mais que você pense que não pode fazer muita coisa, pode sim, a oração já é alguma coisa, um prato de comida já é outra, ajudar de repente no retiro, já é outra colaboração, e principalmente oferecer ajuda, e aceitar ajuda também, você pode mandar para cá o seu whatsapp, anote aí, 19 992 22 51 24, você que está me vendo pelo facebook, compartilhe a nossa transmissão, compartilhe a nossa live, muito obrigado a você que está assistindo aí, o nosso encontro também pelo youtube, é uma grande satisfação, ter você aqui comigo, fiquem todos ligadinhos, até já, você está ouvindo na educadora, encontro com o padre Danilo, educadora, educadora, Compre na loja virtual em até 3 vezes sem juros, o frete é grátis para todo o Brasil. Você pode também acessar nossa página pela internet, gfbrutos.com.br. O endereço, Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, número 912, no Jardim Glória. O telefone, 3404-2400. Visite a página no Facebook, facebook.com.brutos.gf. Grã-São João Traz, Rede Construir e Educadora Apresentam! Roupa Nova, ao vivo! Roupa Nova! Roupa Nova! Sexta, 13 de agosto, Roupa Nova e seu novo show! Roupa Nova e seus maiores sucessos! Roupa Nova, de volta à Limeira! Sexta, 13 de agosto, 10 da noite, no GRAM! A abertura com os DJs Cezinha e Japão do Celebration! Garanta seu ingresso antecipado com desconto! Primeiro lote já à venda! Quem compra antes, paga menos! Secretaria do GRAM! Ponto X Games e Bambino Festas! Compre online! TKingressos.com.br! Censura 18 anos! Obrigatória apresentação do RG! Roupa Nova, ao vivo! Sei! Não é questão de aceitar! Roupa Nova em Limeira! Sexta, 13 de agosto, 10 da noite, no GRAM! Rádio Oficial Educadora! Educadora! Agora, em Limeira, a nova drogaria Limefarma! Onde você encontra todos os medicamentos, artigos de higiene, perfumaria, fraldas, medicamentos genéricos! A Limefarma fica ali na esquina da Rua Pedro Elias, bem em frente ao Semar! Aberto todos os dias, das 8 às 22 horas! Super promoção da Limefarma! Confira algumas ofertas! Pralda Vic Baby, 44,99, todos os tamanhos! Semigripe Caixa com 20 cápsulas, 9,99! Vitamina Supravite com 30, 17 e 90! Limefarma, a sua nova drogaria na vista à luta! Disque entrega, 34007555 ou pelo WhatsApp 995155744. A Limefarma fica na Pedrerias 1060, bem em frente ao Semar! Panificadora Chamego tem as mais deliciosas baguetes, aquele pão quentinho que toda a família gosta. Doces, salgados, empresas que querem fazer suas encomendas, não deixem de fazer um orçamento na padaria Chamego. Aceitamos encomendas de doces, bolos e salgados. A Panificadora Chamego fica aberta das 5h30 até as 22 horas, de segunda a segunda, inclusive domingos e feriados. Panificadora Chamego, Rua Pedro Elias, 922, no Jardim Vista Alegre. O telefone é 3452-4843. Muito mais que rádio, educadora! Júlio Explosivo Havan! Um estouro de preços baixos! Confira as promoções imperdíveis dessa semana! Edredom Casal Solecasa Havan por apenas R$ 34,99. Só quem produz pode vender tão barato! Roupão adulto microfibra de R$ 59,90 por somente R$ 39,99. Aproveite a promoção Pula Pula! Clientes do cartão Havan, primeiro pagamento só para setembro. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Havan, tudo num só lugar! De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na educadora, muito mais que rádio! Voltamos a apresentar Encontro com o Padre Danilo. Nove horas e cinquenta e sete minutos. Você pode ligar para colocar sua família, você em oração. Bom dia, meu nome é Américo Santos. Peço oração por toda a família Santos. Padre, põe o nome da minha irmã Isabel na oração. Ela está lá no Paraná e vai fazer uns exames. Vamos colocar assim. Bom dia, Padre Danilo, sua bênção. Peço oração por mim, por meus familiares, parentes e amigos, todos vocês. Obrigado, Deus abençoe. Maria. 21, 13 e 50 a 20, para você participar ao vivo, fazendo o seu pedido de oração. Peço por Márcio Samuel Viana Silva, que só tem medo de tudo. Não quero que mude de vida. Só fica na mesma, que Deus possa mudar a cabeça dele. ser alguém na vida. Não entendi muito bem, mas está valendo. Vamos para um áudio aqui. Bom dia, Padre Danilo. Queria colocar o nome da minha filha, Andréia. Andréia Aparecida. Que ela fez entrevista ontem no Sempre Vale. Para que Jesus e Nossa Senhora façam que chame ela para trabalhar. Cida Nascimento. E Deus que abençoe você, Senhor. Muito bem, Cida. Você está em oração também. Tem outro áudio aqui, mas antes eu vou ao telefone. Alô, bom dia. Bom dia, Robson. É a Josefa Maria, Robson. Oi, Josefa. Vamos pedir por quem? Bom dia. Bom dia. Meu irmão Silvetino, só reforçar a oração, Robson, por mim, por todo mundo que precisa, Robson, por toda a minha família, tá bom? Sim. Por todos. Que Deus possa abençoar todos vocês, viu? Todos nós. É, tem que repartir o pão, né, Robson? Com certeza, com certeza. Que Deus abençoe, viu? Amém, todos nós. Amém. Vamos ao áudio. Bom dia, Padre Danilo. Sua bênção, sua graça. Moro em Diadema. Saí de pedir oração para toda a minha família, em especial para a minha netinha, Melissa, que completa hoje três aninhas de vida. Que Deus abençoe ricamente a vida dela. Amém. Temos mais um pedido. Peço oração para o meu pai Antônio Fantini. Está operando Isabel de Arthur Nogueira. Isabel, que nosso Papai do Céu cuide. Vai dar tudo certo, viu? Padre Danilo, o senhor é muito importante em nossas vidas. Aquele. Bom dia, Padre. Sua bênção, sou Luciana Santos. Peço oração para Severino e para mim. Que Deus abençoe também. Mais um áudio. Vamos ouvi-lo. Bom dia, Padre Danilo. Sua bênção. Bom dia, Robson. Sou Severina Santos. Vó do Gustavo. Pedir oração para minha irmã, que ela fez uma cirurgia ontem. Que Deus abençoe muito a saúde dela. E a saúde de todos nós. Amém. Agora são dez e um. Nós estamos juntos no nosso momento de fé. Tem mais um pedido aqui. Vamos ouvir. Bom dia. Oi, Padre. Bom dia. Aqui é a Jôza Aparecida Rodrigues, do Belinho Neto. Eu queria colocar meu nome na oração, Robson. Porque eu tenho muita dor nas costas. E eu queria que Deus, Nossa Senhora, me curasse dessa dor nas costas. Vamos pedir que a nossa mamãe toque e conceda aí a você o livramento dessa dor. Nós vamos ter mais uma aqui. Coloque meu nome em oração, Adelaide. Que Deus abençoe. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos com a nossa oração. Você está ouvindo, na Educadora, Encontro com o Padre Danilo. Educadora Agora em Nimeira, a nova drogaria Limefarma. Onde você encontra todos os medicamentos, artigos de higiene, perfumaria, fraldas, medicamentos genéricos. A Limefarma fica ali na esquina da Rua Pedro Elias, bem em frente ao Semar. Aberto todos os dias, das 8h às 22h. Super promoção da Limefarma. Confira algumas ofertas. Fralda Vic Baby, R$ 44,99, todos os tamanhos. Semigripe Caixa com 20 cápsulas, R$ 9,99. Vitamina Supravit com 30, 17 e 90. Limefarma, a sua nova drogaria na vista à lei. Disque entrega, 34007555 ou pelo WhatsApp 995155744. A Limefarma fica na Pedrerias 1060, bem em frente ao Semar. Roupa Nova e seus maiores. Roupa Nova e seus maiores. Roupa Nova e seus maiores. Maiores sucessos. Roupa Nova e seus maiores. Roupa Nova e seus maiores. Ainda existe o risco do mosquito se proliferar e por isso os cuidados devem ser mantidos. É na água parada que ele se reproduz. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. A Casas Bahia garante o menor preço. Comprando com cartão Casas Bahia. Se você encontrar preço mais baixo, você pode receber a diferença de volta. Sofá de canto modulado Tetris por apenas R$ 79,90 mensais em 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Quem tem o cartão Casas Bahia tem 10% de desconto nesta semana. Aproveite. Você paga só R$ 79,90 mensais no sofá de canto modulado Tetris e ainda pode parcelar sem juros. Cartão Casas Bahia. Faça, facilite, economize. Muito mais que rádio, educadora. GF Brutos, a mais completa loja de brutos de Limeira. Anéis, pulseiras, tornozeleiras, gargantilhas, conjunto de micro zircônias, correntes em geral e prestação de serviços. Compre na loja virtual em até 3 vezes sem juros. O frete é grátis para todo o Brasil. Você pode também acessar nossa página pela internet, gfbrutos.com.br. O endereço, Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, número 912, no Jardim Glória. O telefone, 3404-2400. Visite a página no Facebook, facebook.com.br. www.brutos.com.br De volta no nosso encontro com o Padre Danilo Rodrigues. Temos mais alguns pedidos aqui de oração. Tem um áudio, vamos ouvir. Oi, Padre. Bom dia, Padre. Eu sou a Natalina. Sua bênção, Padre. Bom dia, Robson, a todos vocês aí, que a gente ama muito. Padre, eu quero colocar na oração o nome do meu filho, que é especial, Guilherme Paeró. Eu já fui várias vezes com ele para o hospital com dor e eu já fiz todos os exames e o médico não descobre o que é. É só Deus mesmo na causa. Obrigada e um bom dia a vocês. Muito obrigado por você estar com a gente. A Regiane Fonseca. Bom dia, a sua bênção. Bom dia, Robson. Peço oração por todos da minha família. Raiar. Raiassa. Meu esposo, Juliano. Minha mãe, Sônia. Meus sobrinhos e cunhados. Minha irmã, Viviane. E todos da família. Uma oração especial para minha mãe. Para a mãe de um amigo que está no hospital. Sou Regiane Fonseca, do Nobre Ville. Sim, também oração. É chegado o momento em que colocaremos nas mãos do Senhor todos os nossos pedidos. E também pedimos a intercessão de Nossa Senhora, Padre Danilo Rodrigues. Ó Maria Santíssima, que em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, Prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, Para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, Para que sempre vos louvo e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, Para que depois de Deus os ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, Do ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, E sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Mãe Celestial, E com vossa poderosa intercessão, Fortalecei-me em minha fraqueza, Afim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, Por toda a eternidade, assim seja. Amém. Mãezinha do céu Eu não sei rezar Só sei dizer É de te amar Azul é seu manto Branco é seu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu 10 horas e 10 minutos Eu convido você a fazer conosco o nosso momento de oração Nosso momento em que conversamos com o Pai E agradecemos ao nosso Senhor e Nossa Senhora em oração Na nossa Ave Maria, no nosso Pai Nosso Alô, bom dia Bom dia, Robson, tudo bem? Tudo bem, quem é? É Maria José, eu queria colocar o nome desse que eu preciso de oração Sim Todos os dias que eu sei E quero orar junto Sim, peço Peço que você fique na linha pra rezar com a gente, tá bom? Tá bom Bom dia, Robson e Padre Põe o nome da minha família, Clarice e Rogério Pra arrumar um emprego que Deus abençoe e consiga 21 13 50 20 É o nosso telefone pra que a gente possa fazer juntos a nossa Ave Maria O nosso Pai Nosso, nesta manhã de muita fé, né? Vamos agradecer por tantas bênçãos Pela nossa família, pelo nosso emprego Pelo nosso lar Pelo pão de cada dia Por tantas coisas que acontecem, né? Tantos livramentos também que nós recebemos todos os dias Então, ligue pra rezar conosco 21 13 50 20 Sejam bem-vindos em oração Aqui no nosso programa de hoje A Vanessa Santos Peço oração pela minha mãe Que acabou de receber um livramento Ela foi buscar um exame e não deu nada Que bom Nós estamos tendo aí um probleminha na nossa linha Travou E nós vamos então, juntamente com a Maria José Fazemos as nossas orações de hoje Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Juntos faremos a oração que Jesus nos ensinou Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Amém Vamos aplaudir Jesus e Maria Obrigado Pai Obrigado Mãe Santo Anjo do Senhor Meu zeloso guardador Já que a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarda Me governa Me ilumina Amém Amém Chegamos ao final de mais um encontro A voz do povo Meio dia tem educadora Meio dia com Caio Botolão Abraço a todos Até amanhã Toca Senhor Toca Senhor Toca Senhor Toca Senhor